Música Aqui o bicho Olha aí, nós mudamos o nosso cinegrafista Tá na embarcação junto com o Beto lá E eu e o Marcos ficamos aqui, ó É, ó, já será, é Ó, 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 vai, vai, leva, é lambari miúdo, né O graúdo ele pega e leva com tudo Mais um, mais um cabocinho 26 Quer cenário melhor do que esse Para uma filmagem do programa de pesca E bem pertinho de Curitiba A 60 quilômetros, com esse fundo musical maravilhoso E essa mata exuberante Para você vir aqui é muito fácil, gente Pega a rodovia 376 sentido Joinville Passou a ponta do Vossoroca Já mantém à esquerda Entra no posto de gasolina Que o pessoal chama posto das estátuas Passou pelo posto, já tem uma estradinha Você vai vir aqui Chacra do Valdir Um local maravilhoso Onde você tem várias opções de lazer Principalmente esportes aquáticos E a pescaria Tanto embarcada como desembarcada E para maiores informações Liga para qual telefone, Beto? É só ligar para o 9228 8565 E fala com o Beto Que sou eu mesmo Cara, beleza, é só ligar com o風 Para se você quiser E se você quer E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto